Olá galinha, eu sou o meu Pati, eu sou o meu Pati, falando para os diretores do meu YouTube e agora, hoje no nosso canal, eu vou falar dos três coisas que você odeia e seu top visual e outras coisas que eu vou né, eu não gosto de botar o tempo e meu cabelo eu odeio e minhas orelhas também e minhas também então galera, e se pode falar dentro da minha página com o Luca venha no meu canal no YouTube e se inscreve no meu canal com o Vlog Luca da Silva e bota lá no comentário três coisas que você vai vender no seu visual não tem não tem um então é o Под're é na verdade não seria é vamo mas não temView porque eu passo por muitas coisas na escola, eu me superiço com toque mágica vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem é só se inscrever no meu canal e eu dou mais dicas sobre outras coisas então, faça aí até o próximo vídeo do blog Lúcia da Silva